Um consumidor é qualificado para comprar um produto mais barato, mas ele não é qualificado para comprar um produto que tem um custo maior. Como que você mira melhor nesse tipo de consumidor? Vamos entender o que significa consumidor qualificado. Consumidor qualificado significa consumidor pagador. Consumidor que vai chegar até você e ele tem potencial de pagar você pelo seu produto ou serviço. Só que consumidor qualificado não significa consumidor aquecido, porque você pode ter uma pessoa que ela é pagadora, ela tem o dinheiro, mas ela não te conhece direito, ela não sabe se você de fato é a empresa para ela, se aquele produto ou serviço funciona no caso dela, ela não sabe se você vai entregar de fato, não te conhece, nunca ouviu falar de você. Então esse consumidor não está aquecido, ele pode ser qualificado, mas ele não está aquecido. Então existem dois pontos aí que às vezes as empresas confundem. O qualificado pagador, que não é curioso, e o aquecido, que é aquela pessoa que ela pode até não ser qualificada, mas de repente ela está louca para comprar, mas ela não tem dinheiro para comprar de você. Então aquecimento e qualificação, ou seja, pagador e com alto nível de interesse. Quando você junta essas duas coisas, aí sim você consegue ter o consumidor qualificado que a gente fala. Agora tem uma outra coisa. Um consumidor é qualificado para comprar um produto mais barato, mas ele não é qualificado para comprar um produto que tem um custo maior. Como que você mira melhor nesse tipo de consumidor? Quando você faz anúncio, tráfego pago. No teu funil de vendas, ele começa, ele é alimentado pelo tráfego pago. Por quê? No tráfego pago, você contrata, por exemplo, o Instagram para entregar o seu anúncio para o público que você quiser, que é aquele público... Digamos que você anuncie só para quem tem iPhone 12. É um público pagador e através do conteúdo você aquece esse público, você aumenta nível de interesse. Mas se você só faz postagens orgânicas, ou seja, você não coloca dinheiro naquela postagem, ela não vira um anúncio, o Instagram é que escolhe para quem ele vai entregar e para quantas pessoas ele vai entregar aquele post. E pode não ser o público qualificado. Quer qualificar mais? Faz anúncio. Mas não esqueça de aquecer esse público também.